Vamos falar hoje aqui dicas de manejo, os primeiros cuidados que você tiver com leitõezinho quando nasce, né? Geralmente, meus amigos, quando nasce aqui, eu gosto de fazer o isococ, né? Uma boa enfadazinha, uma emezinha na boquinha do leitão. Mas tem outro medicamento também importantíssimo, que eu estou sem ele aqui no momento, mas já está vindo ali já. É apressado, porque semana que vem eu não, porque já tem já matriz parina, então eu não posso ficar sem o ferro. Que é o ferro bedoso, o ferro dex, certo? Tudo certo. Para que serve o ferro, o ferro bedoso, o ferro dex? É para você aplicar nos leitõezinhos. É, já está dizendo, é o ferro, a vitamina que precisa. Como eles não são criados soltos, assim, ao vento, então é criado aqui nessas baias cimentadas, tudo isso aí. Não tem contato com a terra, então eles precisam ter o ferro. Então o ferro a gente aplica aí de 1 ml, no máximo 2 ml, para ele ficar mais forte, tudo direitinho. Também, meus amigos, com 3 dias, ou no mesmo dia, você vai fazer o uso aqui do iodo, né? 10% para que serve isso? Quando você cortar a calda dele, para ele evitar a bactéria, no bigozinho dele, você vai colocar na tampazinha e vai, ó, fazer isso assim, ó, no bigozinho dele, certo? Para que é isso aí, RB? Também para evitar as bactérias, ou se possível, hernia também, né? Que a gente amarra o cordãozinho. O cordão do bigozinho está mais ou menos isso aqui. Você apara, amarra ali e deixa mais ou menos isso aqui, assim, penduradinho. Aí você vai lá, faz isso aqui, ó, para poder evitar aí as bactérias. E aqui é o aminovite. Você também tanto pode fazer na água, como também pode fazer oral. Na boca dele, 1 mlzinha aí. Fica aí mais essas dicas de manejo para vocês, diretamente da RB Spree. Lembrando que o ferro você aplica também na matriz. Com três dias, com os leitões, se ela estiver parida. Você pode ver também 2 ml na matriz também. Fica aí mais essas dicas de manejo aí. É, show!